Música Terça-feira, dia de doutor responde aqui no Balanço Geral e hoje o assunto é AIT, o ataque isquêmico transitório. Quem está comigo ao vivo aqui no estúdio do BG é a médica neurocirurgiã, doutora Daniele Dilara. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez, bem-vinda, boa tarde. Obrigada Rodrigo, uma satisfação estar aqui mais uma vez. O nome mais conhecido pelas pessoas, que é o mais famoso, é o AVC. O AIT, eu confesso que até desconhecia. O que é o AIT? É diferente do AVC, é a mesma coisa? O que é isso, doutora? Então, o AIT, como você já falou, é o ataque isquêmico transitório, ou seja, temporariamente é uma isquemia, uma falta de circulação de sangue dentro do cérebro. Isso acontece muitas vezes por um coágulo que se desprende, às vezes do coração, que não está batendo muito bem, uma pessoa que tem o excesso de colesterol, solta uma plaquinha e vai no cérebro, obstrui e de alguma forma o próprio cérebro consegue se livrar dele. Ele ficou muito em alta agora recentemente, por causa do Renato Aragão, que passou por isso, e ele é um motivo de muito alerta para todos nós que trabalhamos com o cérebro, porque ele é um sinal de que o risco de um ter um AVC é muito alto. É grave também o AIT? Ele é grave. E um dos principais motivos de gravidade é que muitas vezes as pessoas não dão importância. Então, elas sentem que, por exemplo, um braço formigou, ficou assim uma meia hora, uma hora, duas horas, mas depois normalizou, porque lembrem que o cérebro deu um jeitinho de restabelecer a circulação. E acabam por não procurar o atendimento médico, ou quando chegam nesse atendimento, já não tem mais aqueles sintomas e às vezes não são valorizados. Mas ele é perigoso porque o risco de a gente ter um AVC, né? E ninguém quer passar por isso. É verdade. O AVC daí já assusta, né? Sim. Então, o AIT é uma fase inicial do AVC, dá para dizer assim? Isso. A gente calcula nas pesquisas que quem tem um AIT, o risco de ter um AVC, principalmente na primeira semana que segue esse AIT, é de quase 10%. Então, é muito alto, né? E é tão fácil prevenir, a gente pode se cuidar, não tem que passar por isso, né? Então, o que é prevenção para esse tipo de doença, doutora? A prevenção é tudo aquilo que a gente já sabe. É cuidar do peso, praticar atividade física, vamos aproveitar que o ano está começando, fazer novas metas, né? Parar de fumar, ingerir bastante líquido, ter uma vida saudável, física e mental, cuidar da pressão, cuidar do diabetes. Não vale aquele não ter diabetes porque eu nunca vou no médico, né? Tem que fazer o exame, ver se não tem, cuidar. Mas são os cuidados com o estilo de vida que todos nós estamos cansados de saber. Sim, e os sintomas do AIT que a doutora falou, o formigamento é um deles, tem algum mais? Tem, são os mesmos do AVC, a gente fala rosto, membros e fala. Então, o rosto fica torto, dificuldade de fala, voz enrolada, a língua parece que não obedece, e uma dificuldade também de mexer e ou sentir o braço ou uma perna. Esses são os mais comuns. Pode ter tontura também, outros sintomas menos específicos, mas se você tem uma coisa súbita, nunca sentiu aquilo, não passa, não tem motivo para acontecer, deve procurar o atendimento médico. E dá para resolver o AIT rapidamente, tratamentos, tem cura, como é que funciona isso? Dá para resolver o AIT e dá para impedir dele virar um AVC também. Desde medicações, procedimentos neurocirúrgicos, que aí são a nossa especialidade, mas é possível curar. Quanto antes procurar atendimento, menor risco de ter uma doença assim e ficar com uma sequela definitiva. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, já tem umas perguntas aqui, porque daqui a pouco sentiu alguma coisa, ouvindo aqui a doutora, ah, eu senti isso, pode ser, será que é, não é? A doutora pode responder, quem sabe você aí de casa. Vamos ver aqui a pergunta, que chegou, da Regina, costumo ter o colesterol alto. É mais fácil ter o AIT com colesterol alto, doutora? Regina, esse infelizmente é um dos fatores de risco para um AIT. Não é uma coisa isolada, você pratica atividade física, tem o peso corporal adequado, não fuma, claro que o seu risco é menor do que uma pessoa que tem tudo isso, mas o colesterol alto é um dos riscos, sim. Cuidado então, né? Vamos a mais uma participação aqui da audiência do Balanço Geral, vamos colocar a pergunta no ponto. A doutora já veio aqui falar de AVC numa outra participação, agora veio falar de AIT, são coisas diferentes, ela já lembrou aqui. A Edna está perguntando aqui, o que acontece com ocorrer um infarto isquêmico, como é que funciona isso? É, Edna, depende da localização e a extensão, pode ser uma veia bem pequenininha, que vai te trazer uma dificuldade talvez de sentir uma mão, até uma grande artéria cerebral, que vai deixar o corpo totalmente sem movimento. Então, nós vamos contar com essa possibilidade, vamos pensar que o AVC não vai acontecer, mas os sintomas variam dependendo da localização em que ele acontece. Doutora Daniele, obrigado pela visita aqui no estúdio do Balanço Geral, até a próxima, né? Obrigada, obrigada mais uma vez, uma boa tarde a todos. Toda terça-feira, a doutora responde aqui no Balanço Geral.